Boa tarde, minha gente! Sexta-feira, estamos aqui, o vizinho com a musiquinha dele. Hoje vamos para mais um Cozinhando, dando sequência a essa série de Cozinhando com mulheres muito poderosas, né? Hoje vou cozinhar com a pensadora Aymara, de origem boliviana, andina, Silvia Kuzikank, certo? A Silvia, quando a gente leu a primeira vez, agora para o Grecos, eu tive um estranhamento. Eu não li simples, não. Não foi fácil para mim, não. Me deu um desconforto. A gente vinha da leitura da Maria Lugones, que eu tinha me afeiçoado muito, tinha uma questão do afeto muito forte. A Maria Lugones, inclusive, vai ser um Cozinhando próximo. Aguardem! E aí, quando li a Silvia Kuzikank, essa mulher anarquista, com uma pegada mais forte, de enfrentamento mais violento, eu levei um susto um pouco, né? E falei, pô, não falou muito comigo, não. Até falei isso no grupo. Mas, pô, na semana seguinte fui vendo, já estava eu falando uma coisa dela, citando espontaneamente um conceito, uma teoria. Uma proposta teórica. Pronto, falou comigo. Falou comigo, veio para a minha cozinha, tá? Já estou num apego com a Silvia Kuzikank enorme, tá? E, como a aula seguinte de teoria das territorialidades é exatamente sobre perspectivas ameríndias, né? Um pouco pensar epistemologias de base indígena sobre território, sobre o espaço, sobre o tempo, as cosmovisões, né? A gente vai trabalhar um pouco isso, né? Essas visões mais alternativas ao modelo ocidental mais consagrado. Dentro dessa sequência que a gente já está fazendo no curso, eu trouxe aqui para apoiar a Silvia Kuzikank, ok? Essa mulher historiadora, socióloga, né? Que tem uma pegada muito forte ligada aos enfrentamentos, foi presa, foi torturada. Uma mulher com uma vida muito forte, que se apresenta performaticamente, sempre de chapéu, com manta, né? Recorrendo um pouco à ilumentária típica dos Kétios, dos Aymaras, né? Que são as duas grandes etnias que ela vai usar para pensar a sua teoria. E a Silvia Kuzikank, ela tem um trabalho muito bonito, inclusive no plano mais da ação, né? Ela tem oficinas de história oral com mulheres tecelãs. Ela trabalha fortemente os fazeres junto com os saberes. Eles têm um coletivo, que têm uma casa onde eles cozinham juntos, que vão semear juntos, vão elaborar material para os protestos juntos, enfim, tem toda uma prática do fazer que é vital para a sua teoria, tá? Então é isso que eu vou trazer aqui hoje no nosso Cozinhando. Com detalhe, tá? Hoje eu estou roubando. Quem vai cozinhar é a Lince, que vai fazer seu macarrão bolonhesa, uma especialidade dela. Eu vou filmar ela cozinhando, vou dar umas ajudas, uns pitaquinhos. Enquanto isso, vou fazendo a aula com a Silvia Kuzikank, tá? Sejam bem-vindos ao Cozinhando de hoje. Aqui estão os ingredientes do macarrão bolonhesa, tá? O espaguetini da Barila, número 3, cheiro verde, um pouquinho de coentro, passata, o molho de tomate, alho, cebola, a carne moída e o queijo parmesão que a gente vai ralar a partir da peça, tá? Então é isso aí, minha gente. Depois vocês vão ver o resultado. Uma coisa importante da Silvia Kuzikank é que ela é feminista, ela é anarquista. Em seu trabalho, ela faz uma crítica forte aos modelos dominantes, do pensar, né? Toda a construção da hegemonia ocidental, né? No processo de embranquecimento, a violência contra os índios, os apagamentos. Mas ela também faz uma crítica aos decoloniais fortes. A gente discutiu isso no grupo de estudo, né? As figuras principais que ela vai dizer que eles também constituem um novo imperialismo, um novo império. Uma nova prática colonizadora, quando eles também não vão partir da perspectiva local, vão partir da perspectiva do norte, porque eles estão encastelados, como ela diz, nos Estados Unidos, e fazem uma política de clientelismo que também não ajuda a desconstruir. Por isso que ela vai propor toda uma teoria que fique entre essas práticas, tá? Entre o colonial e o decolonial, tá? É o que ela vai chamar de Utopia Tiri, que a gente vai ver aqui já já. Então, a proposta da Silva Cruz Kahnke é uma proposta mais radical, portanto, do que o que ela considera as propostas de epistemas decoloniais, né? Ela criou uma proposta do que ela chama de Utopia Tiri. Explicarei, escreve CH, apóstrofe, I, X, I, tá? Então, mas fala Tiri, ou algo parecido, assim, que a pronúncia eu tentei pegar. Tiri, Tiri, algo assim. E ela lançou, ela vem falando disso há muito tempo, né? Em vários trabalhos. Em 2018, ela lançou o Mundo Tiri, né? Que é a ideia de que esse mundo é possível, não é isso? E a gente leu recentemente sobre isso no Grecos. Pra fazer esse Cozinhando de hoje, e também no Grecos, a gente usou uma entrevista dela com Francisco Pazarelli, muito boa. E eu usei aqui também uma dissertação da Crisley Gonçalves, tá? Sobre a questão não só da Silva Kuzikank, mas essa perspectiva Tiri, a Meríndia boliviana, né? E ela vai entender, a Silva Kuzikank, que o capitalismo tem uma voracidade saqueadora, né? Da qual não escapa nenhum rincão no planeta, ela vai dizer isso. E a resposta a essa voracidade saqueadora tem que ser um trabalho minúsculo de resistência, né? A partir do pequeno, ela vai falar, a gente pode alcançar e atingir problemas que são coletivos, que são planetários, né? E ela vai dizer que essa resistência tem que ser tecido. Essa imagem da tecidura do tecido é muito forte na Silva Kuzikank. Vai aparecer outras vezes e eu vou retomar já já. Ó, um momento de temperos. Hoje eu vou ficar só na tábua. Público tá firme aqui. Duas pessoas na cozinha, muita alegria pra público, né, Marisabel? O dia tá bonito, gente. Né, Marisabel?